Não é um cara morto, lerdo, entendeu? Não, não é para ter esse perfil, é um cara de atividade. Então, você precisa, sim, se mostrar para o mercado, mostrar para o seu aluno, ok? Calma, né? E se mostrar no mercado, ele entra com um termo posicionado, você tem que se posicionar no mercado, para que mercado que você tem ali. Vivo, firme e forte. A minha pequenininha aqui, ó. Se mostrando aí para o mercado. Se mostrando aqui para o meu, adora aparecer nas lives, impressionante, uma live ela vem. Sempre é. É a geração interativa. É leve. Galera, é sempre assim, sempre ela dá um jeito de aparecer. Geração interativa. Bacana. Então, vamos nós. Vamos nós. São oito horas já. Professor, vou deixar você se apresentar, vou deixar você começar aí sobre essa questão do conteúdo. Pessoal, a live de hoje é uma live mais participativa. O Lávio quer que vocês possam, ele vai começar o conteúdo, ele vai começar sobre, falar sobre, como foi, esses cento, quantas aulas você deu, Lávio? 120? Hoje, hoje nós completamos a 131. Desde quando começou a pandemia, o Lávio não parou nenhum dia de dar aula aos alunos dele e acredito ele que ele tenha mantido todos os alunos, se não tiver aumentado o número de clientes durante a pandemia. Então, professor... Eu tenho hoje 61 novos alunos que eu não tinha. Maravilha, maravilha, maravilha. Valeu, maravilha. E pessoal, pessoal que deseja empreender, né? Pessoal que está aqui na live, deseja empreender, fica ligado nessa dica que eu vou dar. O Lávio, durante 15 anos, Lávio, teve academia, a Total Care? 14 anos e 3 meses. Quase 15 anos, ele foi proprietário de uma das academias aqui de referência do estado do Ceará, que se chamava Academia Total Care. Hoje a marca ainda existe, Total Care, mas é Total Care Fisioterapia, né? Isso. E ele simplesmente achou que com determinada idade ele ia e ele fez vender a academia porque ele estava pensando no estilo de vida dele, numa forma de como ele ia levar a vida. E aí eu acho, Lávio, que é interessante para você também, quando for falar dessa sua mudança, falar um pouco de você, falar um pouco desse lado, para que os meninos entendam que a gente não deve ser refém do trabalho, refém de dinheiro, e sim que a gente deve mudar para sempre melhorar. Porque às vezes a gente está muito novo, pensa que vai ser essa energia o tempo todo, se eu tiver alguém aqui um pouco mais velho vai entender isso. E é interessante essa chave, pessoal, vocês têm que ligar, tá? Para não se tornar refém do dinheiro e se tornar amante da profissão, mas não refém de dinheiro ou de qualquer outra situação que não vai lhe dar prazer, tá bom? Não é com você, meu amigo. Com certeza. Obrigado pelo convite. Mais uma vez eu digo que é sempre um prazer estar aqui com vocês da SED. O Anderson eu conheço desde 2001, quando eu ainda era coordenador do Milênio, e nós criamos um modelo de treinamento, implantamos um modelo de treinamento lá nessa casa que eu coordenei durante quatro anos, e a ideia desse treinamento era unificar um modelo de atendimento capaz de gerar satisfação e resultado para os clientes. Então, quando eu assumi a coordenação, o que a gente encontrou lá foi uma equipe totalmente desintonizada, os professores trabalhavam cada um de um jeito, não existia uma sintonia entre a equipe. Se um aluno fizesse uma pergunta pela manhã, quando fosse treinar, e voltasse à noite, no dia seguinte, e fizesse a mesma pergunta, essa pergunta era respondida de forma diferente, e, assim, nada a ver a pergunta, a resposta. Então, nós criamos o modelo de treinamento, unificamos o modelo de atendimento daquela casa, e esse treinamento, ele virou um treinamento aberto para estudantes e profissionais de educação física aqui em Fortaleza e no Ceará todo, porque começou vir gente de todas as cidades do Ceará a fazer esse treinamento conosco, e nós fizemos 24 edições desse treinamento no período entre 2001 e 2018, que foi o ano que nós fechamos a total. e esses treinamentos, eles sempre aconteciam com finalidade de contratação, porque, na nossa casa, a gente sempre contratou os melhores que tinham no treinamento, ou seja, os melhores desempenhos do treinamento eram contratados para trabalhar na nossa equipe. A gente não priorizava o currículo, a gente não priorizava... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alô, alô? Fala, Anderson. Pronto, agora está ouvindo. Pronto, escuta. Onde vocês pararam de me escutar? Quando você disse que o treinamento foram 24 treinamentos até 2018, né? Aí é que parou. Pronto, então, esse treinamento, ele tinha o objetivo de contratar para a nossa equipe e os melhores alunos, os melhores desempenhos independentes de experiência, de currículo, porque ficavam na nossa casa, porque o que a gente buscava eram pessoas que entendessem que o corpo humano precisa ser encarado, ele precisa ser entendido de forma ampla e que cada cliente precisava ser respeitado dentro da sua individualidade, que é o que diz, né? Um dos princípios do treinamento esportivo, que é a individualidade biológica, tá? E essa ideia, a gente traz ela até hoje em todos os projetos que nos envolvemos, em todos os projetos que nos propomos a realizar, ou nos bastidores, ou de frente, né? Botando a cara, como a gente fez o clube de treino online, né? E o clube, ele trouxe essa essência do cuidado, né? De entender cada cliente de forma individual, né? De entender cada cliente de forma particular, né? E com essa proposta de assertividade, que a gente sempre usou essa terminologia de forma muito forte, que é ser assertivo com cada cliente, gera um resultado grande, porque se eu acerto com o Anderson, ele me indica para a esposa, para a tia, para os vizinhos, me indica para o Mondragon, me indica para a Larissa, me indica para o Adriano Almeida, para o Anthony Gregory, para a Grace Kelly, e assim a coisa vai funcionando. Mas como ser assertivo no mundo online, que muitas vezes a gente não sabe quem está treinando do outro lado, né? E muitas vezes a gente não vê as pessoas treinando do outro lado, como as aulas que a gente começou pelo Instagram, né? O nosso clube de treino online, ele começou pelo Instagram, então a gente teve feriado em Fortaleza, no dia 19 de março, quando aconteceu São José, né? E no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, o governador decretou que nós ficaríamos de todo mundo em casa durante 15 dias, que foi a primeira quarentena estabelecida pelo governo do estado do Ceará. Quando saiu a notícia na televisão, eu e a minha esposa estávamos treinando, e aí eu peguei ela, vem cá para a gente fazer um vídeo. E, de surpresa, eu fiz um vídeo convidando todo mundo para treinar com a gente às 18 horas, todos os dias, para ninguém cair na morgação. A ideia principal era trazer os clientes da gente para treinar conosco, né? Naquele horário, para não deixar ninguém ficar no sedentarismo, porque o sedentarismo arrasta a má alimentação, o sedentarismo arrasta a ingestão alcoólica, né? O sedentarismo arrasta os pensamentos ruins, porque as pessoas ficam paradas e começam a pensar coisas desagradáveis, e o sedentarismo, em consequência da má alimentação, arrasta a obesidade, os pensamentos ruins, em consequência, arrastam a depressão, né? E arrastam também os relacionamentos ruins dentro de casa, e ficou todo mundo trancado, né? Houve muita gente que se via muito pouco, começou a conviver muito. Então, nós pensamos em levar um modelo de atividade que gerasse bem-estar, que envolvesse as famílias no processo de treinamento. E assim aconteceu, mães treinando com filhas, marido treinando com esposa, filho, mãe, pai e avó treinando juntos. Só que, enquanto a gente estava no Instagram, a gente não tinha o poder de ver as pessoas do outro lado, saber como elas estavam fazendo aqueles exercícios, saber se aquilo estava sendo feito certo, saber se aquele exercício que eu conseguia fazer na minha casa, né, era um exercício que a pessoa conseguia fazer lá do outro lado. Primeiro, pela faixa etária, que a gente não conhecia. Segundo, pelo grau de atividade física, que também a gente não tinha consciência. Terceiro, né, como essas pessoas tinham a maturidade neuromotora. Ou seja, será que essas pessoas sabem pelo menos se mexer, que é uma grande dificuldade que a gente encontra nos clubes, nas academias, nos centros de treinamento, é que muitas pessoas não conseguem fazer exercícios básicos, exercícios simples. O padrão neuromotor da sociedade, ele é muito variável. Então, tem pessoas que têm um padrão neuromotor muito bacana, tu demonstra o exercício como reis, e ele já faz aquilo. E tem pessoas que você demonstra o exercício, fala o exercício, toca na pessoa, ensina ela a fazer, segura a perna dele e mostra, e quando você manda ele executar, ele faz tudo errado. Então, nós dissemos, Jesus, o que vai ser desse pessoal lá do outro lado da tela, né, treinando, conosco aqui, a gente no nosso ritmo, e eles lá na casa deles, às vezes sem condição de espaço, porque muitas pessoas moram em ambientes apertados, mas tem acesso à internet. Outros, né, com espaço demais, mas sem um mínimo de condição neuromotora, sem um mínimo de condicionamento físico, sem um mínimo de maturidade, sem um mínimo de engrama motor, né, de qualidade. Então, a gente começou a desenhar o nosso modelo de lives, né, o nosso modelo de treinamento online. Então, a primeira coisa que nós pensamos é exercícios simples e que não precisa de muito material. Então, a primeira ideia foi essa, ou seja, se eu faço exercícios simples, tá, bem simples mesmo, com pouco material ou material simples de dentro de casa, tá, que eu tenha, já facilita muito para qualquer pessoa que esteja conectado com a gente. O terceiro é como esses exercícios vão ser desenvolvidos, tá, a quantidade, tá, que nós vamos mandar para a casa deles, ou seja, a gente teve que pensar em volume e intensidade, né, que é um norte básico na preparação física, ou seja, o meu atleta, ele vai ser treinado, ele vai ser preparado com um jogo de volume e intensidade o tempo todo. E pensamos também, né, conhecendo, né, os princípios básicos do treinamento, a gente sabe, toda vez que eu treino, que eu me submeto a um treinamento físico, em vez de eu melhorar o meu corpo, eu estou desgastando o meu corpo a cada treino. Então, essas pessoas vão precisar de repouso, tá, vão precisar de descanso, para que ocorra a restauração celular adequada para que gere os resultados, tá, que vêm em benefício daquele esforço físico. E aí nós começamos um processo de periodização. Como foi que a gente pensou nessa periodização? Treinos, tá, mais simples, alternados com treinos mais difíceis. Certo? E, para avaliar tudo isso, nós começamos a criar questionários. Então, a gente pegava aquele pessoal que via que estava na live todo dia, e começamos a estimular essas pessoas a nos marcarem nas lives, tá, fazerem postagem, nos marcarem para que a gente pudesse ver que eles estavam treinando, porque muita gente que se conecta não está fazendo aula, tá, ele está ali do outro lado, mandando mensagem, dizendo que a aula está legal, né, dizendo que está sensacional, aplaudindo, jogando estrelinha, mandando coraçãozinho, mas ele às vezes está deitado numa rede, comendo um sanduíche, assistindo televisão, ele não está fazendo a aula. Então, nós começamos a pedir feedback das pessoas. Se você está fazendo a nossa aula, manda uma foto sua depois do treino, e diz para a gente como essa aula aconteceu, e começam a chegar essas mensagens. E aí, nós começamos a nos conectar com esses atletas. Aí, eu vou chamar de atleta, porque todo mundo que treina, de certa forma, é um atleta. Então, essas mensagens começaram a chegar, e a gente começou uma rede de conexão, buscando interação desses clientes. Ou seja, a gente começou a perguntar para essas pessoas como elas estavam, como elas estavam se sentindo, quais eram os benefícios que elas percebiam no corpo delas. Ou seja, eu não conseguia ver eles treinando, mas eu conseguia entender o resultado que eles estavam gerando. Se o corpo deles estava sendo submetido ao treinamento, qual o resultado que estava dando-se? Se dava dor muscular? Se o resultado que estava sendo imposto, se o resultado do treinamento que estava sendo imposto era um resultado benéfico ou não benéfico? Eu não sei se eu consigo abrir um dos nossos questionários aqui. eu vou tentar, não sei se eu consigo tentar apresentar aqui, deixa eu ver aqui, se você estiver no Chrome, fica fácil apresentar, você pode colocar lá em apresentar agora e imputar uma aba, entendeu? Pois é, eu não estou no Chrome, eu estou usando um Mozilla. No Chrome fica mais fácil a questão dessa apresentação. Tá, abriu uma janela, deixa eu ver aqui o que eu consigo. Abriu uma janela do Firefox aqui. Tá, não vai dar certo. Mas, basicamente... Mas faz o seguinte, manda para mim no WhatsApp, que eu mando aqui no grupo, eles baixam, e aí eles abrem agora e vêm no próprio celular, se der para mandar alguma coisa. Ah, eu vou fazer assim, ó. Eu também não acho que eu não consigo, eu não sei mexer nas coisas ao mesmo tempo, não, Anderson. Essa geração que mexe cinco coisas ao mesmo tempo no computador, não é a minha. Então, vamos lá. Quando a gente começou a brincadeira, que a coisa começou a crescer, que de repente a gente tinha 100 pessoas vendo a nossa live, que para mim era muito, porque eu não fazia lives, eu comecei a me conectar através dos exercícios, e de repente começou a chegar mensagens de 40 pessoas, mostrando a foto, mostrando que treinou com a família, mostrando que estavam gostando, e a rede começou a aquecer, e a coisa começou a bombar, e as perguntas começaram a chegar, a nossa responsabilidade aumentou. Então, a gente começou a dizer o quê? Não, vamos começar a criar critérios para entender melhor esses alunos, essas pessoas que estão treinando, porque a maioria a gente não conhece, e nós montamos um questionário através do SurveyMonkey, que é um aplicativo gratuito, que tem a internet disponível nas lojas de aplicativos, e aí nós mandamos um questionário. A primeira pergunta era como você se sente antes do nosso treino? E aí a gente deu a opção para eles marcarem desanimado, preguiçoso, normal, sem expectativa, ou ansioso e entusiasmado para iniciar logo esse treino? A segunda pergunta era, durante o treino você se sente forçado a treinar, feliz por estar treinando, ou cheio de energia e vitalidade? E aí, através de uma dessas perguntas, a gente entendia qual era a sensação que estava acontecendo com eles durante o treino. A terceira pergunta foi, quando o treino termina, você está exausto e arrependido, exausto com o sentimento de dever cumprido, e isso é bom, que isso é uma das coisas boas que o treinamento físico causa, exausto, feliz e revigorado, ou seja, o treino gerou na pessoa um resultado além da nossa expectativa, ou indiferente, para mim, esse treino não mudou nada, ou seja, para aquele aluno, o treino que eu prescrevi, não mudou nada na vida dele, que não é interessante um estímulo desse para o aluno, após um treino de aproximadamente 30 minutos. E outra coisa também, que nós definimos como um padrão, que os nossos treinos não passariam de 30 minutos. Então, nós criamos um modelo de treino exaustivo, seguro, eficiente, e que durasse no máximo 30 minutos. Para que isso? Para não deixar a pessoa morgada, cansada, exaustivamente, não fisicamente, mas, ai meu Deus, essa aula não acaba, para que quando a aula acabasse, deixasse aquele gostinho de quero mais, porque todo mundo normalmente vai para a academia para treinar uma hora ou mais, eles não têm esse hábito de treinar 30 minutos, que a gente sabe que é suficiente se o treino é bem dosado, bem montado, não precisa mais do que 30 minutos para gerar um resultado eficaz. Então, a gente arredondou esse formato de treinamento online, esse formato de treino em casa, para que sempre deixasse no aluno que estava do outro lado da tela um gostinho de quero mais, eu quero fazer isso de novo amanhã, porque isso é muito bom. A quarta pergunta vinha assim, sobre o tempo, duração de treinamento, tá? Aí a gente botou 40 minutos, por quê? Porque era 10 minutos para aquecer no começo e 10 minutos para dar, 5 minutos para aquecer no começo e 5 minutos para dar uma acalmada no final, uma conversa rápida com todo mundo. e as opções de resposta eram é curto demais, muito rápido, na medida do bem-estar, ou muito longo e exaustivo. Então, dependendo do que eles respondiam, a gente tinha um feedback de como a coisa estava chegando do outro lado. Por que as perguntas tinham que ser fechadas e foram emitidas fechadas? Porque se você deixa aberto, muita gente não sabe se expressar. Então, quando eu digo, o treinamento é curto, rápido demais, eu estou sabendo que não está atingindo o desejo daquela pessoa. Quando eu boto, na medida do bem-estar, eu sei que chegou nele, gerou um efeito, que ele ficou feliz. E se eu boto, muito longo, exaustivo, eu sei que eu posso estar errando na dose, ou seja, errar para mais é sempre ruim. Então, a gente pensou em respostas objetivas e que desse para a gente um feedback real, capaz de que a gente pudesse dosar o próximo treino sem errar, ou errando o mínimo possível. Porque 100% de assertividade, basicamente, a gente não consegue. A quinta pergunta foi sobre os resultados percebidos em seus estados físicos e comportamentais. Eu me sinto desconfortável, com dificuldade para realizar as tarefas. Segunda opção, melhorei o sono, a disposição, mais energia para realizar minhas tarefas diárias, que era isso que a gente queria ouvir, na maioria. Outra pergunta que a gente colocou que era, além dessa expectativa de melhorei sono, disposição, mais energia, era, me sinto super feliz já percebendo mudanças estéticas. que é uma das coisas também que a gente nunca estimula no nosso treinamento. Tá? Então, de nenhuma forma, a gente estimula a ideia, vem pra cá treinar comigo que você vai perder peso, vem pra cá treinar comigo que você vai ficar forte. Por quê? Isso é uma propaganda enganosa, porque só o treinamento físico não gera esse resultado nas pessoas. Então, é importante que vocês tenham essa consciência, essa ética de não vender um sonho que talvez seja impossível pra maioria das pessoas. Certo? Mas, durante o acontecer das aulas, o que a gente fazia era, né, jogar dicas de alimentação, evita determinados tipos de alimentos, você tá bebendo demais, isso vai alterar a tua performance, isso vai sobrecarregar o teu fígado, tá? A gente conversava sobre saúde, conversava não, né, a gente conversa, né, a gente conversa sobre saúde, a gente mostra os benefícios desse controle alimentar, a gente mostra os malefícios desse consumo alimentar e alcoólico, tá, excessivo de quarentena que muita gente começou a consumir, muito álcool, muita açúcar, muita gordura, muita gordice na quarentena e nós começamos a ver uma mudança de comportamento tanto alimentar quanto etílica nos pacientes, nos alunos, né, nos atletas, eu vou falar muito paciente aqui porque é uma rotina minha no consultório, nos atletas que treinam conosco até hoje, então eles começam a relatar melhoras, tá, e começam, e a gente estimula que no grupo fechado da gente eles postem fotos do que estão comendo, de preferência alimentos saudáveis, tá, eles postem resultados estéticos capazes, opa, entrou uma coisa diferente para mim aqui, foi tu Anderson que mexeu aí? Mexeu, mas foi você que mexeu? Não, não fui eu, eu acho que foi a Edna que mexeu aqui, alguma coisa para apresentar, é, vai estar tranquilo, só, não, vai deixar, não me incomoda não nisso, tranquilo, só perguntei porque de repente você queria passar alguma ferramenta aqui para mim, mas vamos em frente, então, a ideia de trazer o cotidiano deles para a gente vinha também com a ideia de levar o cotidiano de cada um para todos os outros, porque a vida da gente é assim, a gente vive em sociedade, se os meus amigos postam que estão consumindo bebida alcoólica, aí mostra foto de live, bebendo, dançando, tá, eu sou estimulado inconscientemente a fazer aquilo na próxima live, porque eu quero parecer com aquele meu amigo, tá, eu quero parecer o máximo possível com o grupo que eu convivo, tá, por mais que você seja diferente, mas se o teu grupo está fazendo aquilo o tempo todo, você acaba caindo naquela onda e começa a entrar na vibe do posta uma bebida, posta uma live de música, posta que passou a noite acordado, tá, e a gente começou a induzir no nosso grupo um comportamento saudável, diferenciado, que arrastasse, ou seja, que começasse a formar um efeito corrente, que os elos fossem formados entre todos os participantes do grupo e a gente começou a estimular a prática de postagens de alta qualidade em relação a bem-estar, ou seja, poste alimentos saudáveis, evite postar quando você está em festinhas, em comemorações com bebidas alcoólicas, quando estava acontecendo alguma live que um, pelo menos um, postava uma foto na frente da tela, bebendo, levantando uma cerveja, eu já bloqueava o grupo, tá, para que nenhum dos outros postassem e já pedia que ele excluísse imediatamente aquela postagem, pedia delicado, cuidadosamente, né, para que ele não postasse aquilo que ele estava estimulando, aquela prática, né, que para aquele grupo, para aquele momento, não era um modelo de postagem bem-vinda, né, e assim a coisa foi acontecendo, né, o grupo foi se envolvendo cada vez mais, e nós resolvemos fechar o nosso treino e passar para escrever esse treino, realizar esse treino através do aplicativo Zoom, aonde eu consigo ver todos os alunos treinando, ou seja, eu me conecto, tá, com o meu celular, conecto o meu computador com a minha TV da minha sala e fico com duas telas mostrando para mim em tempo real, imagens, grandes, o movimento de cada um, fizemos um treinamento com todos os alunos, ensinando como eles deveriam posicionar os telefones, ensinando como eles deveriam, né, se posicionar dentro de casa, para que a gente conseguisse qualidade da imagem de supervisão dos treinos, certo? E o que gerou para a gente foi uma sensação de que é melhor dar aula online para grupo do que presencial, porque quando eu viro a cabeça para olhar para a Larissa na sala de aula, eu estou perdendo o campo visual do Adriano Almeida e aí o Adriano está fazendo errado porque eu estou olhando para o lado direito na Larissa lá naquele canto e na tela do computador e na tela da minha TV da minha sala eu estou vendo todos os alunos treinando, sincronizados, tá, fazendo o mesmo exercício em um campo visual pequeno onde eu consigo, tá, ampliar o meu poder de supervisão, eu consigo ampliar o meu poder de correção de cada exercício e eu consigo chamar aquele aluno ao mesmo tempo que eu corrijo ele eu estou também mandando feedback para todos os outros, então, vamos lá, a gente está fazendo um exercício simples de prancha abdominal que não é complicado após os cotovelos no chão né e transfere todo o peso do teu corpo para os braços e para a ponta dos pés se a Grace está de quadril baixo eu vou dizer Grace sobe mais o teu quadril entendeu, Grace? manda um dedo legal para mim subir no quadril e a Grace corrige o quadril dela ao mesmo tempo Mondragon viu Tina Souza viu Jair Saraújo viu e todos eles já ficaram atentos e aí eu mando o comando Grace alinha o teu quadril com o teu ombro e com os teus pés dá uma olhada por baixo tá olha por baixo e vê se o teu corpo está todo alinhado contrai o abdômen arrebita o bumbum levanta essa cabeça automaticamente todos levantam a cabeça se estiverem treinando queixo baixo e eu digo Tina transfere a linha de peso do teu corpo tá do ombro para cima do cotovelo tá aí a Tina reposiciona na prancha e todos os outros alunos entenderam ao mesmo tempo e eu consigo ver a correção de todos eles então trabalhar online para a gente virou uma coisa uma experiência incrível de resultados sensacionais tá e que aos poucos né o grupo que antes era do do instagram migrou todo para o zoom e na primeira semana de fechamento do clube nós matriculamos 61 alunos né que esses alunos alguns já saíram porque a pandemia já acabou em alguns estados e alunos de todo o Brasil isso é uma coisa que também facilita bastante para a gente o o acesso às casas então nós temos alunos de Salvador do Rio de Janeiro de São Paulo nós temos alunos de Terezinha nós temos alunos de São Luís nós temos alunos do interior do Maranhão do interior do Piauí do interior da Bahia tá pessoas que foram treinando tá e quem deseja ligar o microfone não liga tá a aula é toda feita de microfone fechado ninguém fala porque a prioridade de imagem tem que ser minha então se eu deixo eles abrirem o microfone a prioridade de imagem passa para eles então todos eles são treinados entrarem na sala de microfone fechado e a gente já abre uma programação no Zoom que todo mundo já entra de microfone fechado ninguém entra de microfone aberto tá os microfones só podem ser abertos ao final do treino ok ou se o aluno tiver com algum problema tipo a internet dele deu uma pane e ele não está me escutando nada aí ele vai abrir o microfone dele vai dizer eu não estou escutando aí eu vou dizer para ele sai da conexão refaz tua conexão e ativa todas as tuas configurações configuração de áudio e configuração de vídeo aí ele faz isso e volta tudo ao normal tá só que para cada aluno a gente tem um treinamento prévio por exemplo vai lá que o Daniel Barroso resolveu entrar no nosso clube para fazer o treino de amanhã então o Daniel vai entrar em contato com a gente a gente vai chamar o Daniel por uma videoconferência normalmente de WhatsApp vai perguntar qual o condicionamento físico dele qual o nível de preparação física como é que ele está se ele tem alguma lesão se ele sofre de alguma limitação física tá como ele está em relação ao sedentarismo desde quando ele não treina se ele tem algum objetivo específico como é que está peso ou seja a gente faz uma anamnese virtual com ele é isso aí Jair é uma anamnese virtual tá a diferença é que eu não estou lá né pegando circunferência completando a avaliação física mas eu faço um scanner para aquele paciente e na sequência a gente ainda manda um norte aqui uma fichinha preenche essa ficha e manda para a gente a gente manda uma ficha de avaliação que aquele aluno que vai começar o treino responde ela toda e encaminha de volta para a gente para a gente entender quem é aquela pessoa que está do outro lado fazendo esse treinamento conosco beleza então vamos voltar aqui para o questionário que tem umas perguntas bem interessantes para vocês entenderem então a pergunta número 5 era o que sobre os resultados percebidos essa já foi e vamos lá pergunta 6 desde o início do projeto em 20 de março você treinou conosco quantas vezes desculpa gente desde o início de março você treinou com a gente quantas vezes isso foi quando a gente migrou do instagram para o zoom tá nós migramos para o zoom no dia 22 de maio tá então nós ficamos do dia 20 de março até dia 22 de maio no instagram nós passamos 92 dias no instagram então tinha lá de 1 a 10 vezes e aí se o aluno marcou isso tá eu sei que ele treinou muito pouco de 10 a 20 vezes de 20 a 30 vezes de 30 a 40 vezes ou de 40 a 50 vezes ou seja quanto mais o aluno treinou mais condicionado ele estava quanto mais o aluno treinou mais uma metodologia de treinamento quanto mais alunos treinou quanto mais o aluno treinou mais resultados certamente ele já alcançou certo e aí a gente vem para uma próxima pergunta você termina o treino com dor em alguma articulação do corpo porque agora eu preciso saber se o meu treino está lezionando porque é muito fácil eu prescrever treino que eu suporto mas e do outro lado da tela tá aquelas pessoas que eu não conheço como é que elas estão do outro lado as perguntas eram simples e objetivas sim não e às vezes tá todos que responderam às vezes a gente chamou no privado tentou entender o que era às vezes e o que ele percebia como dor se era dor muscular se era dor articular tá o próximo exercício era o que o próximo o próximo três opções realizo todos sem dificuldades bacana isso é uma boa resposta para quem dá treino online tá bom realizo alguns com dificuldade opa quais são esses que eles estão realizando com dificuldade que eu preciso entender para ver se eu posso melhorar porque a dificuldade gera a ineficiência ou seja a falta de qualidade do movimento que gera a lesão ou seja é um efeito cascato e o próximo seria todos tenho dificuldade para realizar todos os exercícios ou seja se o aluno que respondeu que tem dificuldade para realizar todos os exercícios lá do outro lado tá ele tá respondendo isso para mim ou meu treino tá complicado demais ou ele é muito despreparado tá fisicamente e ele não tá se adequando ao modelo que eu prescrivo ou ele nunca treinou na vida e começou a brincadeira agora e tá sentindo dificuldade em tudo e aí eu preciso também me ajustar a ele e começar a criar o mais difícil que é criar adaptações no modelo online imagina aí você não tá vendo a pessoa você já tá fazendo um treino simples e você ainda tem que dar um jeito de criar adaptações para aqueles que estão achando tudo difícil tá mas dá certo o que tá dando certo com a gente se dá certo comigo dá certo com vocês também insatisfeitos tá bom a gente jogou mais uma pergunta sobre o nosso modelo e formato de treinamento diário aí a gente queria saber agora a satisfação deles em treinar com a gente a primeira resposta era adoro é muito motivador e era o que a gente queria ouvir né de todos porque sempre que a gente se propõe a fazer um trabalho a gente quer resultado positivo a segunda pergunta não vejo diferença dos demais da internet tá por que que a gente colocou essa pergunta no grupo porque assim a gente ia migrar de um modelo gratuito do instagram estava ali disponível para qualquer pessoa para um modelo fechado em sala de aula pago tá então aquela pessoa estava treinando comigo gratuito para continuar treinando comigo ela ia ter que começar a pagar se tem outras pessoas como tem inúmeros fazendo treinamento gratuito eu precisava saber primeiro se o meu treinamento era diferente dos outros por que se o meu treinamento é igual ao dos outros não é motivador não gera nenhum resultado para que que aquele aluno aquele atleta ele vai me pagar se ele tem um monte de outras opções disponíveis e a última pergunta é aquela que entra com uma tijolada na cabeça da gente né metodologia fraca e cansativa e a gente tem que dar essa cara tapa né e dizer para quem está do outro lado para a pessoa que te contrata que você também pode estar fazendo caca na internet que se eu estiver fazendo isso me fala que eu aceito isso muito bem que eu quero melhorar então a gente tem que ter a consciência em todos os projetos que a gente vai fazer que eu quero fazer muito bem feito eu quero te agradar o máximo possível mas eu posso estar fazendo um monte de porcaria porque ou eu posso estar despreparado ou seja eu não tenho experiência profissional suficiente para propor aquilo ou eu posso ser egocêntrico demais e eu quero prescrever coisas bonitas que eu quero fazer porque aquele treino é o que gera resultado para o meu corpo tá porque eu já sou acostumado daquele jeito beleza ou simplesmente eu estou pouco me lixando porque está acontecendo do outro lado eu estou na minha casa e quem souber fazer bem feito faz quem não souber que se dane eu não estou sabendo de nada então a gente tem que ter essa consciência essa maturidade de mostrar o lado da gente que é forte de mostrar o lado fraco e tem que ter também a maturidade de ser receptivo a críticas que tem que ser sempre encaradas como críticas construtivas e não críticas depreciativas então vinha sempre uma pergunta se vocês observarem no questionário uma pergunta que jogava a gente para baixo ou seja se o cliente não via diferença do nosso treino ele ia marcar lá a metodologia fraca e cansativa e a décima pergunta sobre treinar em casa tá porque a gente também já estava querendo entender se essa migração ia fazer sucesso porque as pessoas não tinham o hábito de treinar em casa a maioria delas pelo menos o nosso grupo 100% nunca treinou em casa via né via internet então a gente queria saber então bora lá primeira pergunta estou adorando essa opção ou seja a gente tinha a certeza que x% do grupo estava adorando essa opção eu respondo já você Gregory tá bom a segunda pergunta melhor que treinar na academia ok então se o aluno diz assim é melhor que treinar na academia a possibilidade dele migrar pro meu clube e ficar comigo enquanto o clube existir é grande não vejo a hora de voltar pra academia ou seja eu tinha a certeza que aquele percentual de alunos que respondeu isso só estava com a gente enquanto a academia dele estava fechada e por último tanto faz treinar em casa ou na academia porque eu adoro treinar ou seja essa última resposta ela diz assim se o cara gosta de treinar na academia gosta de treinar em casa tanto faz se o meu treinamento for melhor do que o da academia ele não volta pra academia ele fica comigo e aí vem a hora que eu tenho que ser o pensador o periodizador tá o crítico pra saber se o meu modelo de treino vai agradar o outro lado beleza entendido Anderson abre a pergunta Antônio pra mim pronto a pergunta a pergunta dele é o seguinte tá eu consegui ver aqui ah tá aqui professor no começo quando o senhor falou respeitar os princípios de treinamento físico mas também temos que prestar atenção na biomecânica do movimento em cada pessoa não é claro né e foi por isso que a gente saiu do Instagram e passamos pro Zoom por quê? porque no Instagram eu não vejo ninguém treinando tá no Instagram eu tô lá treinando e lá do outro lado se eu digo pra pessoa fazer rosca bíceps né o movimento básico de flexão de cotovelos e o aluno fica fazendo deixa eu ver se eu consigo me ver aqui porque eu perdi a minha tá e o aluno fica fazendo assim ó vou levantar aqui pra vocês entenderem como muitas vezes acontece o aluno fica fazendo assim ó tá ele faz extensão do cotovelo com flexão do ombro tá que isso aconteceu muitas vezes tá no Instagram eu não consigo ver no Zoom o quem perguntou foi o foi o Antony no Zoom eu digo Antony segura o teu cotovelo grudado nas costelas estica o teu o teu cotovelo todo até a linha do quadril dobra o máximo que você consegue na hora que eu fiz isso com o Antony o Adriano escutou a Amanda escutou tá bom e automaticamente todos eles vão começar a se observar e todos eles vão começar a se corrigir tá um outro grande erro é as pessoas treinarem fazendo força o queixo no peito tá porque tá tão automatizado tá esse movimento de cabeça baixa por conta do nosso uso diário tá de equipamentos digita olhando pra baixo lê escreve tá olha celular o tempo inteiro de cabeça pra baixo que as pessoas treinam todas assim ó eles vão fazer um tríceps polia na academia e vocês vão ver todos de queixo no peito tá eles vão fazer rosca direta na polia baixa se vocês olham na academia de vocês amanhã não sei se a cidade de vocês já abriu mas as pessoas treinam rosca direta de queixo no peito fazendo assim tá e tudo que vai ser feito se vai fazer uma cadeira extensora faz de queixo no peito tá se vai fazer uma mesa flexora joga a testa lá embaixo tá na mesa flexora ou seja eles perdem o ato de ativação cervical tá muitos não tem o controle motor que a gente falou no início não tem qualidade neuromotora pra realização de exercícios simples monoarticulares tá e isso vai gerando erros gerando adaptações e quando a gente vai pros princípios básicos de respeito né a funcionalidade do corpo uma das uma das dos conceitos muito utilizados é o que nunca coloque sobrecarga em cima de uma disfunção então se eu tenho tá uma disfunção do mecanismo de sustentação da minha coluna cervical e eu imponho forças que irradiam para a cervical e eu tô com essa minha cervical na posição incorreta eu tô sobrecarregando a região eu tô gerando adaptações que no futuro podem gerar lesões podem gerar dor podem gerar perda de funcionalidade tá da cervical e dos membros superiores a Grace tá dizendo aqui ó até agachamento tenho lutado pra tirar essa mania de alguns alunos aí ela ri aí de ficar com o queixo quase encostado no peito é natural Grace tá por quê? porque é uma funcionalidade da gente o dia todo tá muitos de nós como treinadores também treinamos errado né eu vou pro eu sou praticante de atividade física né então eu treino sempre em uma academia que eu não dou aula né e procuro sempre uma academia que eu conheço pouca gente porque eu não gosto de ficar treinando e conversando eu entro pra fazer meu treino em 40 minutos e embora então eu procuro academias que eu tenho pouco relacionamento vou e eu fico observando os personagens treinam errado os professores da academia treinam com comportamento antifuncional da coluna vertebral tá treinam com cargas excessivas tá treinam tá com velocidades não controladas eles perdem fase excêntrica do treinamento que é uma coisa importantíssima tá nos treinamentos resistidos em função tá da ativação da carga tá eles fazem a perda do momento excêntrico do treinamento ou seja eles priorizam o concêntrico e perdem o excêntrico tá então são erros básicos cometidos pelos treinadores que são levados aos alunos fora que no mundo virtual tá a pessoa tá do outro lado achando que eu não tô percebendo que ela tá fazendo errado tá então no nosso clube isso já eliminou porque tanto a gente chama no momento quando quando um aluno errou demais a execução dos treinos em um segundo momento eu entro com ele e digo ó normalmente assim que a aula acaba eu me conecto com ele e digo ó vamos fazer três correções aqui no exercício que você errou muito hoje vamos lá qual foi vamos lá é um afundo tá bom uma frente um avanço vamos chamar assim perdão afundo não um afundo uma frente unilateral aquele agachamento que você vai leva a perna toca o joelho de trás do solo tá que a gente chama aqui de avanço unilateral e aí o aluno ele não sabe fazer aquilo então bora adaptar segura numa cadeira na lateral apoia na parede teu joelho não pode ultrapassar a linha do teu pé tua coluna tá curvando eleva esse teu queixo mantém o teu olhar no horizonte ativa a coluna lombar que tu tá desfazendo a curvatura lombar pra fazer o movimento ou seja a gente entra paralelo quando a aula termina e dá um treinamento tá personalizado pra aquele aluno que deu trabalho durante aquele dia de execução e assim a gente vai tentando fazer e tentando acertar cada vez mais ou seja quando o índice de assertividade é maior tá o índice de aceitação e de satisfação do cliente também é maior ou seja se eu tenho assertividade e boa aceitação eu tenho resultados elevados quanto mais alunos eu tenho é porque o que veio antes tá funcionou ou seja se eu tô acertando eu tô crescendo se eu tô errando tem gente insatisfeita e tá saindo do programa chegou mais uma pergunta aqui deixa eu ver se eu consigo a fase excêntrica é a fase que ocorre o maior aumento de número de fibras musculares reputadas é isso aí isso aí é a fisiologia né então quando a gente tem um vê um treinador que treina sem levar em consideração esse excêntrico que é tão básico da fisiologia já fica até questionável a quantidade de conhecimentos que ele tem e a qualidade do produto que ele entrega pra aquele cliente então quando o Anderson falou assim no começo não tenham medo de fazer as coisas não tenham sejam proativos não tenham receio tá metam a cara se mostrem se posicionem no mercado tá isso é uma coisa que tem que acontecer porque eu não era uma pessoa do mundo online tá os alunos dos cursos presenciais diziam professor coloque seus cursos online e eu dizia cara não gosto eu gosto de ver o cara a cara aí eu gosto de olhar no olho de cada um eu gosto de entender a tua dúvida eu gosto de pegar em você pra você entender a minha explicação mas o mundo online chegou entendeu tá a pandemia chegou e trouxe o mundo online daqui pra frente muita coisa vai ficar online e se a gente não se atualiza se a gente não não tenta entender como funciona essa ferramenta a gente vai ficar pra trás independente da quantidade de conhecimentos que você tenha independente da tua experiência independente da tua força de vontade de fazer bem feito se você não se adequa a esse novo momento tá você vai ficar esquecido porque tem muita gente se posicionando no mercado através do online a roberlandia sobre os alunos novatos que nunca treinaram com algumas limitações é possível acompanhar por videoconferência claro com certeza tá deixa eu abrir aqui o meu meu segundo equipamento eu vou ver se eu consigo mostrar uma coisa aqui pra vocês vocês conseguem me acompanhar eu acredito que sim eu vou abrir aqui o grupo do treino tá pra vocês entenderem mais ou menos como a coisa funciona vocês conseguem ver isso aqui deixa eu minimizar aqui o o chat assim beleza ó vocês conseguem ver isso tá isso aqui foi da última aula de hoje tá aula das 18 e 15 horas nesse grupo aqui tem uma senhora de 76 anos treinando com um monte de outros alunos de 20 e pouco de 40 e pouco de 30 e pouco tá então quando a gente faz o treino tá então tem mães que treinam tá com filhos cadeirantes tá dentro de casa elas fazem a parte do aeróbico dela junto com os filhos cadeirantes né os filhos não estão treinando obviamente porque tem muitas limitações mas eles estão envolvidos no processo tá tem senhoras de 60 e poucos anos tá que começaram a treinar com a gente tinha um nível de condicionamento físico muito baixo e entraram no nosso modelo de treino e conseguiram através das adaptações que a gente cria né fazer os treinos diários tem casais tá alguns inativos há mais de dois anos que treinam conosco todos os dias e no dia que não e quando a gente fala todo dia é de segunda tá a domingo ou de domingo a sábado né porque domingo é o primeiro dia então de domingo a sábado é todo dia a gente tem treino são dois treinos de segunda a sábado e um treino no domingo às 10 horas da manhã então a gente cria o modelo a gente abre o link tá a gente abre o link do zoom tá eu abro o link do zoom envio pra eles tá monta o treino envio o treino explicando tudo que vai acontecer naquele dia ok então esse foi o treino número 131 que foi o treino de hoje tá e na sequência tá eu mando um vídeo antes da aula acontecer eu demonstro o exercício antes da aula acontecer terceiro exercício da aula de hoje eu demonstro cada exercício como deve ser realizado faça as recomendações vou minimizar pra gente não perder tempo com esse detalhe aqui que vocês já entenderam como funciona o processo e eu vou dar uma lida nas mensagens que estão chegando tá bom que isso aqui ajuda bastante a gente né desenvolver então o Mondragon professor vou deixar de existir esse contato com o aluno a dificuldade de fidelizar o meta cara é assim tá algumas pessoas elas vão ficar no online tá por comodidade quais são os benefícios de treinar em casa que é uma das coisas que a gente né colocou com o tema de hoje você não sai não pega transo não tem violência não tem o custo de se deslocar até aquele local não corre o risco de se atrasar tá às vezes você tá envolvida com uma tarefa envolvido com uma tarefa de casa você tem que largar essa tarefa correr pra academia isso leva um tempo de deslocamento de ir e voltar você perde tempo no mundo online você do jeito que está você pode fazer o treino que a gente como recomenda é que sempre coloque um pênis e uma roupa confortável não vai treinar de calça jeans porque complica né mas tem gente que treina com a roupa que tá em casa com a roupa frouxa mesmo calção tem gente que acorda de manhã e vai treinar com roupa de dormir porque o que a gente diz sempre é o que só eu vou te ver então se você não tiver vergonha de mim treina à vontade aí na tua casa tem gente que treina de suma e camiseta tá tem gente que treina de biquíni e fica à vontade pro pessoal treinar como quiser e como se acha confortável a questão da fidelidade ela vai depender muito do tipo de relacionamento que você tem com aquele com todos os clientes se você interage com o cliente se você dá respostas pra eles se você tá preocupado com ele como você se mostra participativo no grupo que você criou se é um grupo só pra mandar informações e simplesmente você não quer papo ou se é um grupo que você se preocupa quando o aluno falta é mais fácil você dizer Amanda por que você não veio hoje Amanda eu tô sentindo sua falta essa semana toda tá então fica muito mais fácil acompanhar cada aluno ou seja na minha opinião a fidelidade aumenta a falta de toque ela é uma realidade a falta do pegar do sentido olhar no olho mas é um momento que tá todo mundo desse jeito então as pessoas elas estão querendo se juntar em grupo de alguma forma se não pode no presencial tá podendo no online Amacilem estou no quinto período posso estagiar com monitoria online eu acredito que deve ser isso posso estagiar com monitoria online talvez eu não sei se as faculdades permitem esse tipo de coisa de estágio com monitoria online tá os estágios hoje eles estão bem bem criteriosos né pra aceitar um estagiário hoje a tua faculdade ela tem que liberar você tá a instituição que você vai estagiar tem que assinar um documento ficando responsável por você por qualquer conduta que você desenvolva porque a prática do exercício ilegal da profissão ela tá muito tá uma coisa muito séria hoje e todos os profissionais que levam a educação física séria estão de olho nisso né a gente tá tentando evitar o máximo de profissionais que ainda não estejam 100% habilitados e registrados liberados pelo conselho atoem né mas eu acredito que sim tá de repente se você conseguir uma instituição que aceite você como estagiária fica fácil isso acontecer tá conversa com conversa com a instituição tá conversa com o local onde você conseguiu o estágio faz o alinhamento do desse contrato porque tem que existir um contrato de estágio também não podem ser coisas aleatórias e bola pra frente porque o importante é aprender né o Mondragon disse professor pode deixar de existir esse contato com aluno não por deixar de existir esse contato é isso eu já respondi aí o Ítalo fala muito a Ítala fala muito bom qual a mensagem para as pessoas que estão na terceira idade que ainda não estão pensando se iniciam ou não atividade física ah a mensagem é o dia de ontem foi o dia certo de começar a se mexer tá não só para quem está na terceira idade eu comentei isso hoje com um paciente meu ele disse você acha que eu comecei a treinar tarde demais porque ele fez uma cirurgia e perdeu os movimentos por um erro por um erro médico e ele disse você acha que eu comecei a me mexer tarde demais eu digo não você começou a se mexer no tempo certo quem está começando a se mexer tarde demais foi quem deixou para começar a se mexer amanhã então o idoso ele tem que entender que o dia de hoje ele já perdeu se ele não treinou ele perdeu em condicionamento cardiorrespiratório ele perdeu em lubrificação tessidual ele perdeu em deslizamento facetário as fáceas tá deslizamentos faciais desculpa as fáceas do corpo da gente elas precisam de movimento para deslizarem e para os movimentos acontecerem de forma mais livre e eficiente tá ele perdeu em qualidade tá de movimento articular e a maioria dos idosos tem limitação articulada muitas vezes por falta de movimento tá não é simplesmente porque a artrose que todo mundo vai adquirir ao longo da vida que o cara que corre a maratona tem artrose igual o tiozinho que está lá em casa reclamando que o joelho dele dói tá a diferença é que um se mexe e vive super bem e o outro está lá parado arrumando desculpa que tem artrose para não se mexer certo então o conselho e a palavra a mensagem que eu mando é cuida você já perdeu tempo demais comece a se mexer agora se possível tá o público com algumas patologias como diabetes pressão arterial esse é que deve treinar mesmo tá ou seja o diabético controlado ele pode treinar sem problema nenhum tá o que você vai precisar fazer é um alinhamento com esse você vai melhorar a sua conexão com ele você vai precisar entender melhor quem é esse quem é esse aluno quem é esse atleta como ele como ele vive com essa diabetes como ele vive com essa pressão arterial e todos nós sabemos que atividade física regular tá diária tá de domingo a sábado não é aquela história de três vezes por semana exercício a gente faz todo dia igual comer tomar banho escovar dente tá é um dos tratamentos mais eficazes pra hipertensão e diabetes então o teu aluno teu cliente teu atleta ele tem que ser convencido disso que o exercício dele é todo dia não é três vezes por semana ele não toma o remédio de diabetes dele três vezes na semana ele não toma duas vezes na semana porque que ele quer fazer atividade física só três vezes por semana sendo que a atividade física é o melhor remédio de todos que é o único que não sobrecarrega o metabolismo porque os remédios de diabetes ele sobrecarrega o metabolismo porque eles vão ser metabolizados no fígado tá uma vez que ele tá melhorando a diabetes ele tá sobrecarregando o fígado e o fígado é o órgão mãe tá de todos os reparos do nosso organismo ou seja eu tô melhorando a diabetes eu tô tirando uma função importante do meu fígado que é ter disponibilidade pra resolver problemas outros problemas no meu corpo porque eu tô ocupando ele metabolizar aquele medicamento pra tratar a minha diabetes e exercício eu só quero fazer três vezes na semana o conceito tá totalmente invertido como combater os treinadores virtuais sem formação adequada é simples printa a tela deles e denuncia pro CREF eu não costumo fazer isso mas é uma forma simples tá bom existe uma campanha no CREF hoje que estimula a gente fazer isso tá eu não sou de fazer isso tá bom printar a tela de ninguém mas o que eu faço quando eu detecto uma pessoa que não é da área de atividade física que tá dando dicas de exercício é prescrevendo treinos online chamando o povo pra treinar com ele o que eu faço é mandar um direct perguntando se ele tem formação em educação física se ele está licenciado para fazer aquele tipo de prática né eu faço direto pra pessoa eu não denuncio ele no conselho e aí dependendo da resposta que ele me envia de volta né aí eu eu respondo ele ou eu mando uma mensagem pro CREF dar uma olhada no IG de fulano de tal e ver se aquilo tá correto é um dever meu tá é um dever nosso eu estou preservando a nossa profissão eu não tô preservando a minha profissão de educador físico eu tô preservando a nossa que agora nós temos 107 pessoas conectadas quem ainda não for profissional de educação física vai ser certo então vocês precisam estar atentos a esse tipo de comportamento no mundo virtual tá bom lembrando que esse pessoal ele tá tomando o nosso emprego ele tá tirando a nossa oportunidade e muitas vezes eles são artistas tá a profissão deles não é educação física é ser ator eles são artistas do mundo ou televisivo ou do mundo online então eles não podem ficar querendo entrar aonde não é permitido eles podem dançar mostrar a bunda deles fazer maquiagem fazer macacada contar piada né fazer coisa que artista faz representar personagens inipar pessoas famosas mas prescrição de atividade física a gente só pode se formar em educação física eu só pude prescrever depois que eu me respondo em educação física e essa lei tem que falar pra todos são as adaptações do treino de acordo com os acontecimentos atuais isso o estágio está deixando de ser obrigatório uma pena é né mas não é porque deixa de ser obrigatório que você não vai correr atrás de um estágio Edilson tá o meu primeiro estágio eu fiz no terceiro semestre curso de educação física no tempo que nem se falava em estágio nas faculdades ainda eu me formei em 1998 eu peguei o meu professor de avaliação física e me propus a ajudá-lo durante seis meses que eram quatro meses que era o período do ano letivo do semestre letivo então eu me ofereci eu ia de graça sem ganhar nada acompanhar ele três horas por dia fazer avaliação física no centro de treinamento que ele dava aula em dois centros de treinamento era um clube um clube grande que é um clube desses clubes de futebol né tipo lá no Piauí era no River que ele ele atendia então o River ele atendia toda recebia as famílias dos associados e lá ele fazia avaliações em grande volume e eu ia pra lá observar ele treinando e ajudar ele anotar as fichas e eu passei quatro meses estadiando de graça foi o meu primeiro estágio no tempo que ainda não era obrigatório os resultados desse estágio gratuito me renderam outros estágios remunerados nos semestres seguintes e me rendeu estar aqui hoje conversando com vocês porque me gerou muita maturidade na minha profissão de profissional de educação física o exercício já está escrito no nosso dia a dia não entendi Ismael o Américo a dúvida e um conflito no qual vários profissionais se deparam nos dias atuais quanto aos exercícios abusivos o qual os jovens nos tempos atuais irão a fazer por conta própria por estarem em busca de estética e o uso de drogas para esclarecimento dos resultados almejados pelos mesmos isso aí é uma coisa bem séria que a gente tem que estar atento muito atento de verdade mas é uma realidade uma infeliz realidade mas às vezes a gente não pode fazer nada se o cara resolve treinar lá na casa dele sozinho se o cara resolve usar droga escondido para poder ficar grandão também o que a gente pode é orientar sempre o que a gente pode no nosso círculo sempre abominar esse tipo de comportamento o anabolizante ele chega depois da proteína ele chega depois do BCAA porque eu não alcancei o resultado que eu queria com a proteína com o BCAA com a glutamina com a albumina aí eu vou em busca de uma coisa mais forte então no meu círculo eu digo você não tem necessidade de suplementar se você tem uma boa alimentação o atleta ele suplementa porque ele tem um gasto energético muito alto uma demanda metabólica muito elevada e na maioria das vezes a alimentação dele não supre o praticante de treino de academia normalmente não é assim ele treina ali uma hora duas por dia e o resto ele passa estudando trabalhando ele tem sim condição de fazer uma rotina alimentar mais organizada então se a gente também é consciente e passa essa consciência para o nosso círculo vai acontecer de forma legal agora o que a gente tem que também entender é que muitas vezes somos nós que estimulamos o nosso aluno a tomar um anabolizante porque ele quer ficar e você quer mostrar resultado para alguém além de para ele então você diz existe sim um caminho então você já abriu a janela para ele você diz para ele que existe um caminho por mais que eu não aprovo você está dizendo para ele que o caminho existe que ele pode tomar que a coisa vai acontecer então você despertou curiosidade na cabeça dele se ele já tem a tendência vai acontecer então sejamos responsáveis por tudo aquilo que circunda a nossa profissão Joilson professor sou licenciado da educação física estou em pré-PCC da pós de fisiologia onde a minha linha de pesquisa é adaptação fisiológica treinamento resistido posso acrescentar as várias situações de treino que possam ocorrer incluindo a virtual de acordo com a atual situação que estamos óbvio você pode sim tá faz amarra amarra essa inclusão e bola para frente vai ser até interessante quem resolver publicar alguma coisa agora relacionada a mundo virtual com certeza vai ser destaque tá porque tem pouquíssima coisa publicada a resultados em relação ao mundo virtual Daiane Grace qual o melhor estudo de treinamento não qual o melhor método de treinamento em casa para pacientes com diabetes e hipertensão a conta não é tão simples assim tá não existe o melhor método existe o melhor treino para cada pessoa tá bom então antes de pensar no melhor método você precisa conhecer a pessoa e saber o que que ele tem condição de fazer fica mais fica mais sério trabalhar desse jeito do que um melhor método então conhece aquela pessoa vê qual é a limitação dela vê quais são as possibilidades e trabalha em cima daquilo isso é que é o bacana você trabalhar com a ferramenta que você tem né com o material que você tem para trabalhar aí bateram aqui um monte de palminhas disseram isso é crime ah eu acredito que o crime é trabalhar né sem ser regulamentado agradecido pelas orientações e não existe receita de bolo é isso mesmo professor é adequada a pessoa fazer exercício em jejum é outra coisa que que é muito variável né então eu prefiro não não opinar quanto a isso porque eu não sou da área de nutrição eu entendo um pouco mas é um assunto muito polêmico mas o que eu posso dizer é assim ó você passa a noite metabolizando e baixando os teus níveis energéticos principalmente de glicose você vai fazer um exercício que exige mais demanda energética se eu estou em jejum sem reservas energéticas a tendência é que falte reserva tá aí as teorias dizem então você vai buscar essa reserva no estoque no depósito que é a gordura tá bom só que eu preciso também de energia pra me motivar não é só pra fazer o treino tá bom o cérebro precisa de energia pra pensar e tá faltando então é um contexto muito amplo pra eu dizer assim é certo ou errado tá bom então é variável de pessoa pra pessoa tem gente que se dá bem tem gente que não eu não penso nem na possibilidade eu acordo às vezes eu acordo com tanta fome que antes de escovar os dentes eu como alguma coisa eu preciso me alimentar quando eu acordo então treinar em jejum pra mim seria uma uma tarefa bem dura talvez eu até conseguisse mas seria uma tarefa bem dura então eu prefiro não não optar de forma mais profunda eu acredito que já passou nutricionista por aqui comentando isso com vocês então eu não quero entender aqui uma opinião que eu possa gerar um conflito na cabeça de alguém tá bom a prescrição de atividade física resistida ou de uma atividade aeróbica mais intensa que está próximo do aluno aumenta o risco de lesão em virtude da sobrecarga claro com certeza vamos lá qual foi a conta que nós fizemos no começo pra montar os treinos online não precisa tá de grandes acessórios ou grandes pesos ou seja você vai usar o que você tem na sua casa a gente recomenda um quiminho de arroz dois quilos três quilos amarrado com uma fita tá bom a gente normalmente não deixa os alunos treinarem com o material que eles têm de academia em casa no nosso treino porque o nosso treino é um modelo muito dinâmico ou seja os exercícios são mais acelerados o risco de lesionar com carga aumentando a velocidade cresce em contrapartida se eu aumento a velocidade eu perco o excêntrico do movimento que é o que a gente vem falando anteriormente o excêntrico é uma das fases de movimento que recruta uma quantidade importante de fibras que vai gerar resultado na contração muscular e na hipertrofia então se eu aumento carga e aumento velocidade o risco de machucar o tecido contrátil é grande o risco de machucar as articulações também é grande e a facilidade também de perder o controle postural acontece que é um outro fator que tem que estar atento o tempo todo postura qualidade de contração e velocidade do movimento os dois não funcionam com fome o Jair também disse que não consegue treinar com fome o Ednilson disse que acha perigoso e a Grazie também disse que também não consegue e aí é muito variável de pessoa para pessoa bom são 21 e 16 tá bom o que eu vou deixar de recomendação para vocês aqui se vocês estão pensando em fazer treinos online tá bom ou treinos em casa tá bom o primeiro de tudo estejam dispostos a cumprir horário tá bom o mundo online não aceita atrasos porque não tem desculpa não tem o ônibus que você perdeu não tem o engarrafamento tá não tem os imprevistos do dia a dia salvo que a tua conexão de internet esteja bem ruim então eu acredito que nesses 131 treinos a gente entrou atrasado dois treinos e tipo um minuto dois minutos outra coisa também né reinicie sempre os roteadores e o telefone de vocês cinco minutos antes da aula para não ficar travando para o sinal da internet não ficar ruim então e orientar todos os alunos de vocês fazerem a mesma coisa então uma das mensagens que vocês mandam para eles antes do treino junto com o treino prévio com um vídeo de treino que vocês devem fazer e enviar para o aluno demonstrando o exercício para ele entender o que você vai fazer durante a aula é uma mensagenzinha reinicia o teu celular e o teu roteador de internet cinco minutos antes da aula porque ele vai entrar limpo ele vai tirar tudo que for de sobrecarga do dia e ele vai entrar com uma conexão limpa e contínua para facilitar o entendimento vou ver se eu consigo ler mais alguma coisa aqui sempre que temos a questão dos treinos excessivos por nem sempre a ilusão de quanto mais praticar mais resultados de tempo estarei precisando praticar sempre temos que respeitar nossos limites claro uma outra coisa mais importante a segunda dica é periodizem o treinamento de vocês ou seja convençam os praticantes que estão treinando com vocês que todo dia não pode ter treino intenso então no meu treino não sei se vocês ouviram no vídeo dizendo assim periodização de subida ou seja hoje foi o pico da nossa aula e eu explico para o aluno porque que a aula da segunda começa aqui a da terça vai para cá e a da quarta foi o pico na quinta-feira já começa a diminuir na sexta-feira eu já faço uma aula mais leve no sábado uma mais leve ainda no domingo ainda mais leve ou seja eu faço uma periodização ondulatória para dar tempo o organismo dele se recuperar para o próximo treino para dar tempo o organismo dele se recuperar para o próximo treino pico que é o treino mais difícil do dia da semana perdão um exemplo o nosso treino mais difícil da semana foi hoje o treino teve três rounds de sete exercícios neuromusculares com um minuto de cardio no final tá de cada round ou seja a gente teve sete exercícios de resistência e força finalizando com um cardio de um minuto então esse foi o pico e isso foi feito em três rounds entenderam? amanhã eu já entro com um treino menor tá e eu periodizo isso ou em tempo de execução ou em quantidade de exercícios ou em dificuldade dos exercícios num dia de exercício de pico eu coloco exercícios mais difíceis tá com um tempo menor de execução no dia intermediário eu coloco exercícios mais fáceis com um tempo maior de execução e a carga é sempre recomendada carga moderada leve nunca carga pesada se eu percebo no vídeo que tem um atleta treinando com dificuldade de movimento eu digo Carlos seu peso está excessivo você vai se machucar diminui esse peso porque o treinador experiente ele conhece quando o aluno está treinando com o PCC5 a qualidade do movimento fica diferente lá você vai ficar trabalhando no presencial ou no online eu já estou no presencial de novo estou no presencial e no online não sei Anderson não sei eu estou para decidir o clube encerra agora a primeira temporada do clube encerra no dia 23 de agosto os alunos não estão querendo parar já começou meio que uma baixa assinada para o clube continuar mas depende muito da nossa presença da nossa demanda presencial né então exemplo cursos vai facilitar porque eu me adaptei com o online então certamente eu vou fazer alguns cursos online né os treinos eu não sei se na mesma frequência que a gente está fazendo agora que são dois treinos por dia mas certamente a gente vai tentar manter um treino por dia né vai depender muito da demanda da demanda presencial e da demanda online também porque a gente tem que obedecer a necessidade do mercado afinal de contas a gente se forma estuda muito para trabalhar né e ter um retorno né o melhor retorno possível disso quer falar alguma coisa Anderson Lavo é rapidinho o que eu tenho para poder falar e até se a Calu estiver aí ela pode até falar também é o seguinte eu acho que com a pandemia nós desenvolvemos um braço né um pouco adormecido dentro da educação física e que talvez pouco explorado que era das atividades né online dessa prática de 16 que já acontecia antes a TV 5 tinha aqueles programas Solange Frazão dava aula lembra desses programas de TV que o pessoal fazia essas aulas essas aulas antigas nós voltamos um pouco para isso se você pegar esse mercado né na década de 90 que tinha esses programas no canal 5 na manchete ou onde for né que tinha esses esses personagens trainers né e hoje nós somos aqueles caras que estavam lá é a nossa vez as pessoas comuns os professores que estão sendo a mídia de momento e que estão aí na internet que está sendo conhecido por milhares de pessoas simultaneamente né então eu acredito muito que nós temos um nicho de mercado aí que dá para ser explorado e dá para e se os profissionais pensarem lá de uma forma mais de gestão eles vão perceber que o tempo que eles vão gastar um treino por horário tipo um treino de manhã e um treino na tarde é o tempo que eles gastarem numa academia passando oito horas porque o cara vai lá ele executa mas ele tem um pré-treino e tem um pós-treino que é justamente passar esse vídeo introdutório que você passou de quais são os exercícios você manda x horas antes para o cara saber o que ele vai fazer e depois do treino tem um pós-treino para você saber entrar em contato com cada aluno perguntar como é que foi o que é que ele está sentindo tem um acompanhamento mais direto e ele está também fazendo o treino no conforto da casa dele sem gastar com nada tipo ele não gastou com combustível ele não teve risco ele não lanchou na cantina lá da academia gastando 25 reais por lanche cada vez que ele vai lá então ele se alimentou em casa no horário que ele determinou para ele e ele está fazendo o lanche dele podendo falar com alguém ele pode estar prescrevendo o treino ou tudo o conforto de casa então olha só o cara vai estar no final das contas ganhando muito mais ou melhor ganhando mas gastando bem menos então o sujeito tem uma lucratividade muito maior e a Calu aqui não sei se ela está aí mas ela fez várias ela é de Sobral ela fez assim centenas de 15k 10k sei lá como é que ela foi eu sei que ela foi até o Japão e voltou nesse negócio de 10k dela e aulas como foi Calu fala aí ela fez um bocado de coisa lá eu acho que ela fez umas 50 maratonas boa noite boa noite primeiro eu queria parabenizar o professor pela palestra que é uma energia tão boa amor tão grande pelo que faz viu só pela fala parabéns parabéns de verdade eu adoro isso a educação física corre nas minhas veias bom demais pois é professor você falando aí das dicas e tudo inconscientemente quando eu criei o desafio 15k Anderson ele veio assim professor do honestidade também porque eu era da academia e eu me vi sem academia nem pra me treinar e nem pra atender e aí fui pro online e tudo que você indicou aí é tipo aquela história foi na no chute não mas vamos dizer assim que foi na vivência foi acontecendo e foi construindo até que hoje eu tenho tipo um checklist de coisas que eu tenho que fazer pra dar um serviço de qualidade né pro nosso cliente porque a gente tem que manter essa qualidade né a gente tem que manter a gente acaba aprendendo sozinho né com o dia a dia isso foi exatamente isso você falando aí tanto é que eu comecei a listar e eu fiquei poxa eu faço isso eu faço assim eu faço assim e é muito legal você ver outras pessoas com o mesmo olhar né com esse cuidado com esse zelo e tudo e uma coisa também professor que eu fiz que eu não sei se você até comentou eu fiz um formulário pros alunos responderem e fiz vários questionamentos pra eles tipo de dores se eles eram um médico como é que tava até xixi como é que tava como é que eles se viam o sono né o suor tudo quantidade de água como é que eles se percebiam e aí quando eles me davam esse retorno eu entrava no individual no whatsapp individual pra conversar porque que eles tinham citado aquilo no formulário né e aí foi bem legal porque a gente cria o vínculo com o aluno isso é muito importante muito importante né nós passamos nesse decorrer já seis questionários vou tentar abrir um deles aqui pra vocês verem como é que a gente buscava entender cada resultado né e a gente acaba o nosso questionário ele é um questionário privado pra o aluno ele não ter o receio de responder mas como a gente já entende cada um que vem treinando né a gente postava os resultados e pedia né que eles se identificassem quem respondeu a questão tal né então deixa eu ver aqui se eu tenho como analisar aqui só aproveitando aqui que o Francisco Júnior perguntou sobre a motivação né cara essa motivação também vem muito da gente como profissional né professor tipo a gente tem que fazer o aluno se motivar galera não tem ponto de fugir não com certeza a motivação é assim ó o aluno ele vai estar motivado dependendo do seu nível de motivação durante o treino tá então você vai lá se você está fazendo treino cansado com cara de morgado é a mesma motivação que você tem que ter quando você está em sala de aula o que muda é que tem um computador te conectando a várias pessoas que você não está vendo a cara deles mas na academia também a dose de paixão de emoção que você coloca em cada contato é que gera a quantidade de alunos que tem na sua aula né então se eu venho com pro online com uma com uma uma energia ruim né o que eu vou ter do outro lado são alunos desmotivados e fazendo treino também sem aquela aquela canseira entende então quando a calor diz assim você fala empolgado né o que eu tento trazer em cada aula minha é essa esse esse visceral que eu sinto pela educação física eu não deixo ninguém cair quando tem um aluno meio que esmorecendo eu entro com ele bora bora que falta pouco tá acabando não desiste vem comigo né e é você puxar a orelha de cada um dentro do que você tem de ferramenta e a ferramenta nesse momento é o gogó e o celular conectado de frente pra gente tá aí ainda Calu? não, não tranquilo você foi maravilhoso maravilhoso parabéns então ó sobre o questionário que você falou a gente passou sim eu não sei se você já tava na hora né que eu mostrei e o resultado que a gente tinha chegava sim ó então um exemplo nessa pergunta aqui eu fiz pra ele durante o treino você se sente tá e aí eu dei três opções então o resultado que chegou pra gente foi esse ó tá e o resultado entra em gráfico tá pra facilitar o entendimento tanto nosso quanto o entendimento deles então o azul aqui tá é feliz por estar treinando tá o amarelo é cheio de energia vitalidade e felicidade conseguem ver o gráfico vocês conseguem ver o gráfico certinho sim e o verdinho é forçado a treinar ou seja de aqui esse questionário 43 alunos responderam só dois alunos disseram que estavam se sentindo forçado a treinar aí a gente sabe quem são esses dois alunos porque a gente percebe pelo nível de motivação na aula e pelo feedback também dos questionários iniciais se ele treina por obrigação se ele treina por recomendação médica né e a gente já conhece um pouco do cliente porque à medida que a gente traz pra um clube fechado como o nosso a gente já fez um scanner desses alunos desses atletas e esse scanner ele vai sendo mostrado tá a cada vez que a gente conversa com eles então quando o treino termina você está e aí vem uma uma resposta sim num gráfico também né o amarelo né responde pra mim que está exausto com sentimento o azul exausto com sentimento de dever cumprido tá e o amarelo que é o maior exausto feliz e revigorado e esse essa pergunta ela tinha três respostas né que a gente comentou no começo ou seja de três respostas eu só tive respostas boas e aí a medida que os treinos vão passando eu vou mostrar esse aplicativo aqui pra vocês pra vocês poderem baixar aí no no deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui não não é possível mas é Survey Monkey tá bom eu vou escrever aqui no chat pra que vocês baixem ele é um aplicativo gratuito tá bom escreve Survey 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 Monte pronto é assim ó botei no chat pra vocês tá bom ele permite a criação de questionários de vários modelos o o modelo free que você não paga nada por ele tá ele vai te permitir respostas máximas se eu não me engano de 30 pessoas e tem os modelos ilimitados que você pode usar pra fazer até questionário de pesquisa científica validado e tudo tá bom então esse assunto é um assunto pra 10 horas de aula né já são 21 e 30 eu tinha programado uma hora eu espero que vocês tenham gostado tá bom Anderson faz um print da gente tu fez um que eu fiquei com a cara assim faz o outro aí vai passo vou fazer aqui só um instantinho tá vou alterar aqui o layout pra galera entrar ligar as câmeras aí pra poder fazer já que eu tô fazendo tudo ligar as câmeras pra gente poder ver vocês tá bom isso eu vou deixar Daniel Barroso liguei Cris tá eu vou deixar aqui pra vocês a minha rede social todo dia quando termina um treino do clube a gente salva um round da aula do treino e deixa salvo no IGTV do Instagram porque os alunos que não conseguem fazer aula no horário eles podem acessar esse round e repetir a quantidade de vezes que a gente orientou no treinamento então se vocês quiserem entender como se vocês quiserem entender como funciona o treino aí vocês vão lá no meu Instagram abre o IGTV já tem lá a aula de hoje à noite que a gente fez e eu orientando os alunos a fazerem a quantidade X de vezes específicas eu treino em todas as aulas com os alunos o diferencial do nosso clube é que eu treino junto com eles eu faço realmente cada exercício eu não paro pra ficar só olhando eu acompanho treinando quando eu vejo que tem algum aluno fazendo muito errado aí eu digo pessoal continua que eu vou fazer uma correção e aí eu paro o meu exercício e faço a correção quando eu alcanço a correção desejada eu volto pra treinar com eles tá e normalmente também eu faço esse treino com a minha esposa então na maioria das vezes ela dá uma aula eu acompanho pelo computador fazendo as correções e quando eu estou dando aula ela tá no computador fazendo as correções são duas pessoas fazendo o monitoramento de todos os alunos e dando os comandos verbais pra que a aula aconteça com o máximo de eficiência possível também tem esse detalhe tá então segue o meu Instagram pra vocês tá bom é Total Jeff Fisioterapia aí vocês podem pegar mais ou menos como tudo funciona vocês vão ver que é feito na sala da minha casa hoje tinha menino passando atrás tá isso é bom isso é bom tem dia que a movimentação tá maior tá tem dia que tá igual aí na casa do Anderson a Sofia tá me dando um cachorrinho enquanto eu tô fazendo o abdominal ela tá botando um cachorrinho em cima de mim aqui é isso aí mas isso é isso é bom isso é o que a Globo não mostra é e isso mostra também pra pessoa que tá do outro lado porque assim muita gente não treina online porque diz assim eu não treino online porque eu não tenho halteres eu não treino online porque eu não tenho é uma liga eu não treino online vocês vão ver que eu treino sem colchonete eu treino com quatro borrachas o quarto dos filhos da gente eu faço isso propostal porque eu tenho material de academia de reserva da minha academia mas eu não uso tá e quando eu uso eu digo galera eu tô treinando com esse halter mas quem não tem treina com uma garrafa d'água mas eu também tenho garrafas de amaciante cheias de água pra eu mostrar pros alunos que tão começando que eles podem treinar com amaciante eu treino com cooler daquele da gente botar bebida dentro eu boto eu abasteço o cooler antes fazendo o vídeo um quilo de arroz dois quilos de arroz três o meu cooler vai ter seis quilos hoje pega isso pra você fazer o exercício tal se você não tem um cooler bota numa sacola aquela sacola daquelas mais resistentes de supermercado coloca numa mochila porque senão as pessoas acham que não podem treinar online porque não tem o material de academia em casa e isso é isso tem que ser quebrado esse paradigma ele tem que treinar com quatro livros pesados na mão com dois com três com o que fizer sobrecarga vai valer a pena vai funcionar e uma vez que nós somos educadores físicos motivadores a gente tem que estimular a pessoa a fazer atividade física de qualquer forma que seja bem feita cuidadosa e eficiente não necessariamente dependente de uma calça diferente de uma camiseta principalmente no mundo online que as pessoas estão à vontade em casa o interessante é você dizer para ela é mais importante você treinar do jeito que você tiver do que você não treinar é convencê-los a se manter em atividade física diária sair das zonas sair das zonas de conforto né isso sair das zonas de conforto com certeza independente às vezes o aluno diz assim professor onde o senhor compra seu material eu não entrei ainda porque eu não tenho alter aí eu digo para ele eu também não tenho alter eu treino com uma garrafa de de amaciante cheia de água aí ele diz sério sério aí quando ele entra o primeiro treino que eu faço com ele é com amaciante aí eu enrolo os sacos de alimento com a fita crepe eu boto lá 4kg de arroz com a fita crepe e mostro para ele que dá para fazer tríceps francês com 4kg de arroz amarrado com a fita crepe para ele se sentir à vontade de fazer aquilo do outro lado para poder ver ele treinando também cheio de adaptações e lá só uma dica para o pessoal aqui para ficar até mais fácil pessoal coisa que a gente aprendeu lá no ensino fundamental mas ó um litro é igual a um quilo então se você tem uma garrafa de dois litros são dois quilos se você tem aquela garrafa de cinco litros aquele garrafão são cinco quilos então para você ficar prático então o cara diz assim eu não tenho alter peraí tu tem uma garrafa de um litro e meio aí tem um quilo e meio tu tem duas garrafas de dois litros e tu tem dois quilos então lembra desse cálculo que é fácil um litro é igual a um quilo e acabou aí tu pega a garrafa de tudo que for tamanho aí que dá para você fazer a questão de intensidade entendeu então essa dica às vezes a pessoa fica achando mas vou pegar um quilo que minha mãe não deixa vai estragar ali a mulher vai reclamar vai furar o saco então pega as garrafas e lembra dessa contozinha básica um litro um quilo e fim de papo mas não, professor isso a Calu está perguntando aqui quantos alunos por turma Calu, a gente tem 61 alunos nem todos entram na aula é muito variável nem todos estão juntos porque são duas turmas mais um exemplo a turma da noite é sempre maior do que a turma da manhã e nem todo mundo treina todo dia então o que que acontece de manhã a gente tem uma média entre 10 e 20 alunos na aula e a turma da noite ela normalmente está entre 20 e 30 alunos quando a turma é maior a gente sempre tem duas supervisões normalmente eu estou junto com a Gisele e tem todo então ela junto comigo ajudando nas correções e nas supervisões de movimento mas quando a turma está menor o controle o exemplo agora aqui agora aqui eu vejo nove pessoas na tela na minha tela então dar uma aula corrigindo nove pessoas é muito mais fácil do que corrigir 20 mas o Google Online ele tem essa vantagem ele é ilimitado tá bom? o que você tem que ter cuidado é que se você coloca gente demais na sala você acaba não dando atenção para todo mundo o que você pede é que você conecte gere uma conexão conecte-se com cada um então eu tenho que estar vamos lá Zé Maria vamos lá Anderson boa Pedro gostei da adaptação Antony é isso aí Daniel bacana eu adorei esse exercício seu está perfeito Marciélia Antônio tem hoje esse cara sensacional essa postura está muito boa então você tem que estar conectado com todos os alunos que estiverem na tua tela para eles se sentirem assistidos tá bom? então se tem gente demais e você vacila com dois ou três que passou despercebido na tua tela isso começa a gerar uma insatisfação ele não presta atenção em mim será que eu estou fazendo certo? é aquela mesma história que rola na academia que o aluno reclama que o professor não olha para ele é a mesma coisa não muda nada é isso aí beleza? beleza vamos fazer aqui todo mundo sorrindo aí tiver a foto aí quem está aí Calu está aí no meio isso prepara três dois um galera foi valeu vou postar show lá dos meninos lá da tua participação no simpósio como é que foi? como é que vai ser? a minha participação do? como é que foi no simpósio brasileiro de musculação de 2018 vai ter esse ano de novo só que online legal bacana muito bom foi sensacional foi um dos melhores eventos que eu participei em 2018 muito organizado muito conteúdo de altíssima qualidade palestrantes realmente diferenciados servem sempre tentando trazer para a região como é que chama essa região de vocês aí não é certo é central não aí é o que? região norte? isso professor região norte pronto então sempre tentando levar para a região norte conteúdos atualizados palestrantes de renome pessoas que estão em alta no mundo da atividade física e da reabilitação então não percam essa oportunidade se vai ser online melhor ainda está mais fácil de vocês acessarem os custos online estão melhores do que dos presenciais porque vocês não gastam com alimentação com transporte com gastos diferentes por exemplo tem gente que só vai para um evento se tiver uma roupa nova um tênis diferenciado então vocês podem assistir do jeito que estão em casa de pijama sem problema nenhum não estão distante dos filhos estão perto da família está ali todo mundo naquele contexto então o momento é do online aproveitem que facilitou muita coisa é isso aí meu amigo obrigado e vale lembrar pessoal que nessa simpósio de musculação o 2 vai vir Belmiro Sales que esteve com a gente no 1 vai vir aí Rafael Carvalho o Panda falando principalmente desse momento de marketing e gestão do novo modelo do personal trainer tá bom vai vir Leonardo Mata o professor Leonardo Lima que vai estar com a gente sábado Demetrios Brandão aí de Fortaleza e o José Góes que também é fisioterapeuta é um cara fenomenal o Lave conhece ele então só gente realmente de bastante gabarito para vocês aí durante dois sábados eu vou passar mais informações para vocês depois aí no grupo beleza meu amigo muito obrigado boa noite agradeço demais o teu tempo quase são 15 para as 10 aí o pessoal ficou mesmo muita gente eu sei que algumas pessoas saíram devido ao tempo mas eu acho que quem ficou acompanhou até agora adorou eu adorei esse bate-papo foi muito esclarecedor então e outra coisa você desenvolveu aí um negócio muito bacana mais de 60 alunos online é muita coisa eu vou trazer um modelo diferente porque essa coisa do modelo de aula você só vomitando o conhecimento e passando slide fica mais cansativo essa forma mais interativa já respondendo todo mundo falando o nome de cada um fica uma coisa bem mais participativa e bem mais conectiva né com certeza estão presentes e gostaram pois meu amigo muito obrigado tá uma boa noite pra você Lávio uma boa noite a todos aí vou fazer o post lá pra vocês curtam o post lá no Instagram comentem marquem o Lávio marquem o Instituto Seven tá bom um grande abraço a todos e até amanhã na live 5 com Marcelo Tavares falando sobre diástase e pós-parto 14 horas viu pessoal até mais boa noite galera brigadão mais um vídeo de coração valeu um grande abraço um abraço pra todos até mais